Não era prazer, mas foi, agora não tem depois Começou tudo, foi, logo que o sol se pôs Me apaixonei num beijo, você disse posso, eu deixo Quando eu vi já era cedo, cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a amar da flor Só quero isso e você vou E quando notei já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço Quando notei já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço Vale Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço